Na hora de pegar na frente, já vou mostrando esse outro aqui, eu acredito que essas sejam as duas dubladoras desse anime também, né? Não tem o nome desse carro. Aí eu acredito que vocês devem estar pensando, né? Deve ser uma grana, uma grana legal fazer isso aqui, realmente. Esse modo aqui, simples assim, não é. Agora, quando você envelopa o carro todo, aí é assim. Tem esse crown aqui. Como vocês podem ver. Aqui tem uma competição, obviamente, né? Mas, todo mundo, né? Participa com o seu carro, né? Entendeu? Não é questão de ser uma... Desculpa o termo, mas o mais foda, o mais bonitão, não. Aqui, o que vale é a diversão. O que vale é curtir, curtir o carro dos outros. Entendeu? Caramba. Até aqui tem um, olha só. Tchau. 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 Obrigado.